O valor transacionado ontem na Abodiba foi de 5,4 mil milhões de quanzas, um aumento em cerca de 3,1 mil milhões de quanzas face à sessão anterior. Cerca de 67,24% resultaram de negócios de obrigações do Tesouro não reajustáveis, 32,37% de obrigações indexadas à taxa de câmbio e os restantes 0,39% corresponderam a obrigações do Tesouro indexadas aos bilhetes do Tesouro. O BNA publicou hoje o aviso nº 17-2020 sobre política cambial e procedeu à revisão das regras e procedimentos para a realização de operações cambiais por pessoas singulares. O documento determina que todos os trabalhadores estrangeiros que oferem remunerações ao abrigo de um contrato de trabalho devem obrigatoriamente abrir uma conta no banco domiciliado em Angola, devendo a transferência da sua remuneração para o exterior ser feita exclusivamente através dessa conta. A Unidade de Gestão de Dívida do Ministério das Finanças emitiu ontem dívidas no valor de 41 mil milhões de quanzas no mercado primário de títulos do Tesouro. Deste valor, cerca de 21 mil milhões de quanzas corresponderam a emissões de bilhetes do Tesouro, sendo a maturidade de 364 dias a mais procurada, com um peso de 41,72%. A taxa de câmbio média de quanzas registrou variações situando-se nos 575,385 para o dólar e nos 675,588 para o euro. As cotações de petróleo fecharam em terreno positivo nos principais mercados internacionais. O brand de referência para as exportações anglanas e negociado em Londres valorizou 1,96% para os 44,15 dólares por barril. O PMI de julho da China para o setor industrial atingiu os 52,8 pontos, um máximo desde janeiro de 2011 e já depois de ter subido aos 51,2 pontos no mês passado. Recorde-se que uma leitura acima dos 50 pontos indica crescimento da atividade do setor, enquanto uma leitura abaixo indica contração. A economia do Japão contraiu 2,2% em termos homólogos no primeiro trimestre deste ano, após uma queda de 7,2% no primeiro trimestre de 2019. O consumo privado, que compõe mais de metade da economia do país, teve um registro de queda de 3%, enquanto o gasto de capital recuperou 7%. Os preços dos produtos registraram variações. O açúcar registrou uma subida de 0,63%, encerrando a negociar nos 12,72 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma descida de 7,15% para se fixar nos 47,72 dólares. As bolsas nos Estados Unidos fecharam em terreno positivo nesta segunda-feira. O Dow Jones somou 0,89% para 26.664,40 pontos. O Standard & Poor's 500 avançou 0,72% para 3.294,61 pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.